Um motociclista de 46 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção da moto e bater contra o guardrail, que são aquelas defensas metálicas, né? Isso foi que o governador Roladares, um acidente, foi registrado na Avenida Veneza, ali no bairro Granduquesa, um local também pródigo com acidentes. Pródigo, pródigo, pródigo. Miguel Braz vai contar desse caso pra gente, Miguel. Pois bem, Nico, de acordo com as equipes que atenderam a esta ocorrência, este acidente no bairro Granduquesa, a vítima é o William Coelho de Andrade, de 46 anos. Testemunhas contaram para a polícia militar que o motociclista estava em alta velocidade, perdeu o controle direcional e bateu contra a defensa metálica. Com impacto, consequentemente, a gente vê que a moto e o corpo ficaram distantes, alguns metros. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para prestar socorro ao motociclista, mas quando os profissionais chegaram, o homem já estava morto. Portanto, a polícia militar também compareceu ao local do acidente para fazer os trabalhos de competência. A área foi isolada e o corpo de William encaminhado ao Instituto Médico Legal. Agora, as reais circunstâncias serão apuradas pelas autoridades. Segundo o documento, o William completaria 47 anos no próximo dia 29, Nico. Só deixa a ocorrência mais trágica, né? Mais trágica aos familiares, né? Perde a pessoa, assim, nas proximidades, num tempo de festa, né? Natal, Ano Novo e o próprio aniversário, né? Aniversário de nascimento da pessoa. Meu Deus! Ah, aborrecido isso. Eu fico triste, viu, Miguel? Fico triste. É o trecho, Caminho da Roça para a gente aí. Eu passo todo dia ali, ó. Obrigado, viu, Miguel?